Esta é Clara, uma menina que sofre de ansiedade, porque acredita que os termos masculino e feminino são ofensivos. Clara tem imensas dificuldades em se levantar da cama de manhã, porque o seu pequeno almoço não é macrobiótico, e pior que tudo, tem de lavar os dentes. Mas não tem de ser assim, Clara, porque agora existe Brush Buddies, uma escova de dentes que te permite lavar a p*** da boca enquanto ouves One Direction. Já uma vez quiseste lavar os dentes ao pé dos teus amigos, enquanto promoves o suicídio em massa, então esta é a tua oportunidade. Destrói amizades e torna-te a pessoa mais nojenta possível. Ou entre-te a dentista a coçar esta escova. Mas espera, a mãe! Se não tens os teus pais porque tens 11 anos e não te dão um iPhone, então toma a sua cabra de c******. Brush Buddies versão Justin Bieber. Enquanto lavas esse focinho, podes ouvir os melhores vídeos do Justin, mas a só aguenta 2 minutos. Quem diria? Por isso, não percas esta oportunidade e compra já! Nós responsabilizamos por dentes em órgãos auditivos ou doença mental que possa derivar do uso deste material tendo em conta que se tu queres isto é por nem devia-se ter nascido. Tchau! Tchau! Tchau!